Antes era uma notícia, agora é oficial, né? 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 Esse noto é zá e foi 100% finalizado. Acabou! Acabou! O último capítulo da saga dos Pecados Capitais saiu, né? Com tradução, e eis-me aqui pra trazer entretenimento pros nerds. Bora pro vídeo, vocês vão pirar com o que rolou, hein? Vamos lá. Ei, Nerdstranks, Peter aqui. Se liga na estampa, vem até mais pra trás pra vocês verem. Onde que o Peter consegue essas camisas? Na lojainerd.com Esse tan-tan-tan foi o finalzinho, né, pô? Eu tava achando que tava faltando alguma coisa. Mas assim, galera, cheio de estampa lá. Vocês vão lá, clica aqui embaixo, o link tá na descrição, ou no primeiro comentário fixado. Tem muita estampa, maneira todas que eu tô usando aqui no canal. Vamos lá. Olha, faz algum tempo que a gente fez um vídeo no canal falando sobre o fim de Nanássio Notaesai, mas algumas coisas mudaram desde então. Uma das mudanças foi justamente o último capítulo sendo lançado e traduzido esses dias. Já faz quase uma década que Nanássio Notaesai foi liberado. E agora é a hora de concluir. A história acabou, né? É, tá na hora, né? É claro que eu vou, né, transmitir pra vocês as minhas opiniões pessoais sobre cada coisa. Então, tem mais coisa pra gente conversar, ok? Então, não esquece. Dá um like. Você que me acompanhou desde o início, dá um like. Aliás, tem notícia boa, também tá voltando, Nanássio. Então, dá um like pra você sempre continuar recebendo esse tipo de vídeo, principalmente de vídeo de anime e vídeo de Nanássio. Obrigado. A gente teve grandes batalhas durante a década de Nanássio Notaesai. Desde o Meliodas contra os Cavaleiros Sagrados, né, até o grande final, com os pecados enfrentando o Rei Demônio e o Arthur, acabando com o Cat Palugues. Eu já vou deixar bem claro aqui. Por mim, Nanássio foi um anime sensacional antes da terceira temporada. Mas o mangá foi impecável até a gente chegar no penúltimo arco, que é o arco do Rei Demônio. A primeira luta contra o Rei, galera, foi sensacionation. Desde o Scano usando o The One nos Eldris, o Demônio Primordial levando um sol cruel do Mael, e o Rei, né, tomando lá o corpo do Meliodas e dando bastante trabalho. Depois disso, as coisas deram uma bagunçada lá, que me incomodou. Mas logo deu pra ver que ainda existiam coisas pra serem mostradas, como o The Ultimate One do Scano e as raias intenções da Merle com o Arthur. Portanto, galera, foi importante o penúltimo arco em si, onde o Rei Demônio finalmente foi derrotado e a gente teve o primeiro e único ataque da série que poderia literalmente destruir o planeta, a combinação dos pecados capitais nêmesis. O primeiro mini arco que durou menos de 15 capítulos pra ser conclusão foi a do Arthur retornando como o Rei do Caos. E é aqui onde eu mais me senti incomodado na história de Nanássio. Na boa, sério, o que eu tava pensando no Arthur nesse ponto? A gente queria ver o Scano conversando com a Merle, o Meliodas dando fim lá nas maldições pra salvar a Elizabeth, o casamento do Kim com a Diane, etc. Muita coisa rolando. E o foco total da história vai pro Arthur e ele se torna o personagem mais poderoso de Nanássio. Aí, sem nenhuma dificuldade grande... O que é isso, hein? Porra, tio Akira! Ah, não, esse é tio Akira, mas eu sempre culpo ele, não importa. Vocês lembram quando o Ban passou milênios sofrendo no purgatório? Pois é. Porra, rapaz, eu lembro também, eu tava lá, milênios atrás de tudo. É mesmo, é? Não, mentira, não tava não, hein? É esse tipo de avanço que a gente curte ver. Com o personagem superando dificuldades pra ficar mais forte. O Arthur virou o mais forte porque ele foi escolhido pra ser. E é praticamente isso, acabou. O Cat Palugue também me decepcionou, já que eu esperava algo com a suprema divindade. E isso nunca aconteceu. Enfim, galera, existem esses tropeços em Nanássio sim. É tipo o que rolou com Game of Thrones. Né? Tipo, só um comparativo, cê sabe? Adorei Game of Thrones, mas aquele final... Rapaz, culpa do tio Kino também. As duas histórias, né, Nanássio e Game of Thrones, tiveram começo e meio sensacionais. Mas o fim pecou bastante, entendeu a analogia? Eu acho que eu nunca vou concordar com o Arthur sendo mais forte do que o Ban, do que o Meliodas, do que o Scanor. Mas enfim, pelo menos eu posso dizer que o final do Scanor foi incrível pra mim. E ele foi sim um dos personagens que eu mais gostei de acompanhar. O Scanor virou um ícone e a história dele foi perfeita, assim, tipo, nos padrões de Nanássio. Tudo foi resolvido e agora faltava a conclusão da história, correto? Pois é. O que aconteceu com os pecados capitais depois da vitória do Arthur? Estou lhe respondendo, não sei. Como não sei, rapaz? Fala direito, hein. Não. Ok, então. Bem, os pecados foram dissolvidos. Então é o fim da formação dos pecados capitais. O Meliodas foi com Elizabeth e com o Rock pra Lyones. O Ban e a Elane foram viajar pra provar cada cerveja em Britânia. O King e a Diane seguiram com a ideia de se casar na Soledad do Rei das Fadas. O Gother seguiu lá destino pra encontrar um propósito novo. E a Merle ficou ao lado do Arthur pra construir no tal Reino Eterno. Reino Eterno! Essa foi a última aparição do Gother, Diane, King e Merle. Mas logo depois a gente vê o Rock dando adeus ao Meliodas e a Elizabeth pra seguir rumo ao purgatório e construir um túmulo pro irmão mais velho dele, o Wild. Durante os milênios do Ban e do Meliodas no purgatório, eles encontraram o suposto irmão mais velho do Rock, que ajudou eles na luta contra o Rei Demônio lá dentro do purgatório. Durante essa luta, deu a entender que o Wild sacrificou pra abrir uma janela de oportunidade pro Ban e Meliodas escaparem. Mas eu acho que a gente subestimou o Wild. Só de pisar no purgatório, o Rock começou a queimar, congelar, passar mal. Mas logo ele se adaptou ao lugar. Afinal, o Rock é originalmente uma criatura do purgatório. Então ele tá adaptado a esse lugar. Lá os dois irmãos acabam se encontrando. E assim, aparentemente, essa é a conclusão da história do Rock. Ele vai viver os milênios do purgatório com o irmão mais velho. Então os dois concluíram as histórias. A essência da Mama Rock se fundiu com o Arthur, né? Já que ela era a mãe do caos. Deu pra ver outros personagens, como Slayder, Rose, Jericho, Death, Pierce, Hendrickson. Outros lá. E isso depois de um time skip de 18 meses. O que aconteceu nesses 18 meses? Eu vos pergunto se o que vocês respondem? Não sei. Como não sei de novo isso? O problema é seu. A Elizabeth e a Elane estão grávidas. Olha aí, rapaz. Tá vendo? Não tem internet. Claro que eu tô falando respectivamente do Meliodas e do Ban. Lógico, né? Tá bom. Eu acho. E talvez alguns de vocês vão ficar muito animados só por conta dos nomes dos bebês. O filho do Ban vai se chamar Lancelot. E o filho do Meliodas vai ser o Tristan. Eu acho que muita gente lembra da história do Rei Arthur e os Cabaneiros da Tábola Redonda. E pros que não sabem, Lancelot e Tristan são dois membros da Tábola Redonda. Os Cavaleiros do Rei Arthur. Isso daria uma hype tremenda se esse não fosse o final da história. Certo? Bom, ainda não tem uma confirmação de 100%. Mas o Suzuki Nakaba disse que Nakaba nunca. Não, mentira. Ele disse que vai abordar os pecados de capitais no futuro. E quem sabe a gente veja algo sobre o Tristan e o Lancelot. Lembrando que o Tristan vai ser homem, já que o Bartra teve a visão de que seria um menino. O Lancelot provavelmente vai ser menino também, mas depois da Meryl ser uma personagem feminina, eu não duvido de nada, não é verdade? Não vejo problema também se eles alterarem os gêneros. E dá pra imaginar os poderes que essas crianças vão ter quando crescerem. O Tristan vai ter a mistura do atual demônio mais forte com uma humana com poderes de deusa. Então eu consigo imaginar fácil o Tristan usando as chamas infernais junto com o Ark. O Lancelot é filho de um humano poderoso com a santa da fonte da juventude. Será que o Lancelot pode receber um pouquinho da fonte e se tornar imortal também? Seria legal, hein? A gente vai ter que aguardar um bom tempo pra ter alguma confirmação. Mas agora que o Meliodas é o rei de Lyones, né? Herdor do Bartra aí, é bem complicado ver os pecados voltando a ser como eles eram antes. O Escanor não tá mais presente na história, o Ban e o Meliodas vão ser pais. Enfim, galera, é complicado imaginar os pecados capitais assim, especialmente com o desfalque do Escanor. Mas eu tô esperando algo bem interessante do Lancelot em especial. Uma das poucas coisas que eu sei da mitologia arturiana, né? Do rei Arthur e os cabelheiros da tábua redonda, é que Lancelot acaba tendo um caso com a esposa do Arthur. Na verdade, se você leu, você já sabe disso. E se a gente colocar isso em comparação com o Anastas no Taizai, a esposa do Arthur seria a Merlin. Quem vocês gostariam de ver com a Merlin? Eu aposto que o Escanor. Então, ligando os pontos, eu tô esperando o Lancelot ter alguma conexão com o Escanor. Ou uma reencarnação, ou um Lancelot, simplesmente herdando o Sunshine. Sunshine! Tudo leva a gente a crer que vai existir um possível Nanastas no Taizai Next Generation, né? O estilo Boruto. E tudo que a gente pode fazer, galera, é esperar pra ver o que isso vai dar. Agora, editor, providencie uma música triste. Não, editor, triste eu falei. Isso, isso. Sim, galera, vou aproveitar esse momento pra me despedir de Nanastas no Taizai. Foi um momento bacana pra caramba. Surgiu quando a gente tinha acabado de deixar o Dragon Ball Tornei do Poder. Então, assim, pra mim, representa demais. Eu lembro até hoje que eu fui homenageado lá pro pessoal que faz a legenda. Esses momentos pra mim foram bem marcantes. Então, peraí, editor, você também tá exagerando na música triste aí. Eu vou me emocionar. Isso aí eu estava tornando o momento mais épico. É... Eu vou sentir saudade. Vou esperar ansioso o final de 2020 aqui pra voltar o anime. Porque foi um anime que marcou muito, muita gente. Mas eu não vou abandonar vocês. Da mesma forma que saiu Dragon Ball, entrou Nanastas, eu vou trazer outro anime pra gente não ficar órfão. Já tem algumas ideias na minha cabeça. Já vai comentando aqui embaixo qual que você quer. Peter, traz esse anime louco. Peter, você tá dando mole, Peter. Não, mas também não precisa pegar pesado. Obrigado, galera. Vocês sempre tiveram comigo do início ao fim de Nanastas no Taizai. Vocês... Ó, vocês moram aqui. Vocês acham que não assistem. Com certeza. Eu vim pra cá em frente dessa câmera com vontade de falar com vocês. Porque é muito, muito maneiro poder saber que vocês junto comigo me acompanharam aqui do início ao fim. Obrigado de coração. Não esquece o joinha. Se inscreve aqui porque a sua inscrição é o que faz a máquina girar. Isso é bem, bem bacana saber que você tá inscrito aqui. Principalmente com o sininho, né? Porque sem sininho você não recebe as notificações. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu, fui!